olá pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo no canal hoje vamos trazer top 10 cachorros de raça grande espero que vocês gostem desse vídeo e você que não é inscrito já se inscreva no canal ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando a gente postar e já deixa aquele like para o youtube saber que vocês estão gostando do vídeo então vamos lá os top 10 cachorros de raça grande e se todos bem-vindos embora para o primeiro o primeiro dessa lista é o pastor alemão o lobo do assácia é uma raça canina proveniente da alemanha o bulldog inglês é uma raça de cães do tipo bulldog orionda da inglaterra o labrador retriever é uma raça de cães do tipo retriever originária da terra nova no canadá o golden retriever é uma raça canina do tipo retriever originária da grã-bretanha dog alemão também chamado de grande dinamarquês é uma raça de cães do tipo dog oriunda da alemanha rottweiler é uma raça de cães molossos desenvolvida na alemanha o galdo inglês é uma raça canina do tipo lebreu oriunda do reino unido conhecida por ser a mais rápido do mundo o boiadeiro de berna também chamado de bernese é boiadeiro bernese é uma raça canina de trabalho originária de berna na suíça são bernard é uma raça de cães de porte grande e gigante tipo molosso originária da suíça e itália malamute do alasca é uma raça de cães oriunda do alasca nos estados unidos